O índice de preço ao consumidor para famílias com renda até 2,5 salários mínimos mensais variou 0,59% em outubro de 2012. Essa taxa veio abaixo da apurada em setembro desse ano, quando o indicador mostrou alta de 0,68%. A principal contribuição para a desaceleração da taxa de setembro para outubro veio do grupo alimentação. Dentro de alimentação, nem todos os alimentos importantes mostraram desaceleração na passagem de setembro para outubro. Basicamente, o efeito ficou concentrado em alimentos em natura na família de hortaliças e legumes. Para esse grupo de produtos, a variação em setembro havia ultrapassado a casa de 8% e fechou o mês de outubro com alta de 0,48%. Essa desaceleração contribui para que o grupo alimentação também subisse menos em outubro e resultasse na desaceleração do IPCC1. O índice de pressão produtor amplo da FGV já indica desaceleração em gêneros alimentícios que são mais básicos para as famílias de baixa renda. Então, as pressões ainda captadas em outubro para arroz, feijão, massas e derivados da soja, por exemplo, devem desacelerar nessa passagem de outubro para novembro. E essa desaceleração deve ampliar o fôlego para continuar a taxa do IPCC1 a vir mais baixo. Então, para o mês de novembro, é provável que a média do indicador fique abaixo da registrada em outubro, que foi 0,59%. Se ela vier abaixo de 0,5% em novembro, o que é uma possibilidade, a taxa em 12 meses, hoje em 7,22% para o IPCC1, ou seja, muito acima do IPCC1, que está em 5,97%, pode começar a desacelerar. Porque em novembro do ano passado, a taxa veio em torno de meio. Então, vindo mais baixa, é provável que haja espaço para uma desaceleração na taxa em 12 meses. Mas a situação atual ainda é de que há uma pressão maior do custo de vida para as famílias de baixa renda, mostrando o índice, então, alta de 7,22% em 12 meses.